O setilagoano Alcimar Francisco da Silva, que participou dos atos golpistas em Brasília no dia 8 de janeiro, está foragido da justiça. A sexta fase da Operação Lesa Pátria cumpriu mandados de busca e apreensão na última terça-feira em diversas cidades do Brasil. Em Minas foram detidos Antônio Clésio Ferreira, ex-candidato a prefeito da cidade de Ouro Branco, em 2020. Celso Teixeira de Jesus é empresário do ramo de logística, preso também em Ouro Preto. Já em Coronel Fabriciano, foi detido Laudenir Vieira Rodrigues, empresário do ramo de arte e políticas públicas. A Polícia Federal informou que até a semana passada, quando foi realizada a quinta fase da operação, haviam sido cumpridos 17 mandados de prisão preventiva, 3 de prisão temporária e 37 de busca e apreensão. O empresário apoiador de Bolsonaro, Alcimar, que está foragido, liderou o acampamento em frente ao quartel do Exército em Sete Lagoas. Durante as eleições de 2022, pressionou trabalhadores do comércio local a votarem no candidato do PL, sob ameaça de demissão, caso que teve intervenção do Ministério Público do Trabalho. Em janeiro, embarcou em ônibus com outros moradores da cidade para protestar contra a vitória de Lula e pedir intervenção federal. Alcimarกา